O Duarte deve estar apaixonado por mim, porque ele não consegue me esquecer. Eu sou casado, viu Duarte? Eu sou casada. E eu tenho bom gosto. Com certeza. Por isso que eu te disse que você está apaixonado. Por gentileza, por gentileza, isso é desrespeito. Desrespeito com a deputada. Isso é um desrespeito com a minha esposa, senhora presidente. Isso é desrespeito com a minha esposa. Eu sou casado, tenho filho. O Flávio Dino disse que as plataformas são usadas para divulgar ideias econômicas e da ultradireita. E, em consonância a isso, ele disse que faria todo o possível para poder sancionar o PL da censura. Seja que no Congresso, mas que se o Congresso não aprovasse, que ele o faria administrativamente. Ou ainda falou em nome do STF, que o STF o faria. Na verdade, o STF já está fazendo, visto que, por conta de falas de deputados, a gente já perdeu, inclusive, rede social. E é interessante que ele falou aqui que uma frase dele em relação à Polícia Federal foi mal interpretada. Ou seja, ele e todas as pessoas da esquerda podem dizer que foram mal interpretados. E a direita não pode dizer o que pensa, inclusive quem tem imunidade parlamentar. É uma coisa que é estranha de se ver. E aí eu queria perguntar o que ele quer dizer com isso. Qual o tipo de sanção, ministro? O senhor faria, o senhor fará, caso esse PL da censura não passe aqui no Congresso? O senhor falou em valores de apreensão de maconha, de drogas, etc. O senhor falou em reais, 3 bilhões de reais esse ano. Eu não consegui achar esse dado na rede, enfim, deve ser um dado interno do Ministério. Só que, quando a gente vai comparar com os dados dos anos anteriores, a gente encontra somente toneladas. Então, eu não consigo comparar o ano de 2021 e 2022 com o ano de 2023, porque 2021 e 2022 estão em toneladas. E 23, o senhor falou em valores. Eu gostaria que o senhor dissesse, por exemplo, em 2021, o governo Bolsonaro apreendeu 745 toneladas de drogas. Além de 2.570.000 pés de maconha foram estirpados. Em 2022, realmente o número caiu, mas foram 357 toneladas e 727.000 pés de maconha. Eu gostaria que o senhor tivesse, para a gente poder comparar indicadores, que o senhor me desse esses números, para a gente poder comparar. Por exemplo, de armas ilegais. 2021 foi o único ano que eu consegui achar os dados. Foram preendidas mais de 11 mil armas ilegais no Brasil. Quantas foram preendidas em 2023, até agora? Essas são as perguntas que eu faço para o senhor e depois eu volto com a réplica. Obrigada. Deputada Carla, primeiro, o que a senhora chamou de pele da censura é de autoria de um senador, Alessandro Vieira, e foi aprovado no Senado e tramita na Câmara. Não é um projeto do governo. E o deputado Orlando, que estava aqui, é o relator. E, obviamente, ele tem uma posição em defesa da liberdade, da democracia, que é a mesma posição do governo. Agora, isso não significa liberou geral. A senhora veja, por exemplo, esse caso trágico de anteontem, do menino que matou o outro na escola. A senhora sabe onde eles trataram desse assunto? Na plataforma Discord. A senhora acha que é razoável que plataformas sejam usadas para mutilação, para pornografia infantil, para instigação de suicídio, para trama de assassinatos? A senhora chama censura, prevenir crimes, reprimir crimes, investigar crimes? Nós chamamos isso de cumprimento da lei. Por isso, nós estamos, sim, lutando. E as medidas que eu faço são paradas na lei. Eu exemplifico com a senhora a portaria 351, de 2023, que a senhora pode consultar, que salvou a vida de milhares de crianças no Brasil quando do ataque às escolas. E essa portaria está sendo cumprida pelas plataformas. Pela primeira vez na história deste país, há um diálogo com as plataformas. Todas, sem exceção. Plataformas que nem tinham representação no Brasil, hoje respeitam as leis brasileiras, em razão da atuação do Ministério da Justiça. Finalmente, sobre os dados. Deputado, os dados que a senhora leu são dados consolidados. Nós estamos em outubro. Nós precisamos recolher o dado dos estados. Nós precisamos consolidar com os dados da PF e da PRF, para aí nós compararmos com dados anteriores. Infelizmente, não houve esse requerimento. Mas eu me comprometo com a senhora que, como o deputado Rubem Júnior já disse que vai pedir para vir aqui em fevereiro, aí em fevereiro eu trago os dados consolidados para a senhora relativo às polícias federais, às polícias dos estados, e tanto em relação ao homicídio, como roubo de carga, tanto em relação a drogas, porque nós confiamos nas polícias brasileiras. Está da Carla agora o tempo de liderança. Ministro, na portaria 5289 de 2004, seu artigo 4º, trata do uso da Força Nacional e como ela pode ser empregada. O artigo 4º diz o seguinte, a Força Nacional de Segurança poderá ser empregada em qualquer parte do território nacional mediante solicitação expressa do respectivo governador de Estado, do Distrito Federal ou do Ministro de Estado. Ou seja, o senhor tinha condições de acionar a Força Nacional. Mas, interessantemente, o senhor ficou lá com mais de 500 homens parados na Força Nacional e não os acionou. E aí o senhor pode dizer para mim o seguinte, não, mas eu não acionei porque eu não sabia do perigo, eu não acionei as câmaras porque eu não sabia do perigo, mas na sua portaria de 2023, que o senhor assina, que é a portaria 272 de 2023, o senhor dispõe de autorização do emprego da Força Nacional para auxiliar na proteção da ordem pública, do patrimônio público e privado, da rodoviária até as praças dos três poderes, ou seja, o senhor determina o local, inclusive, que foi onde tudo aconteceu, em caráter episódico, planejados nos dias 7, 8 e 9 de janeiro. O senhor previu isso. O senhor assinou a portaria pedindo segurança e se dando esse direito de pedir a segurança e determinou até o local e a data. Como é que o senhor pode dizer que o senhor não sabia que existia nada? O senhor falou algumas vezes que as imagens foram apagadas, eu, inclusive, fiz um pedido de informação para a empresa Orion Telecomunicações e Engenharia, nunca me responderam. Interessantemente, esse contrato é feito com o Ministério da Justiça, o senhor é portador do contrato, perguntando em quanto tempo as câmeras têm que ficar com as imagens protegidas. Agora, vamos lá. Somente quatro das 185 câmeras localizadas no topo do Palácio da Justiça foram mantidas. Somente quatro de 185. O senhor disse aqui hoje que as câmeras não ativaram. Ora, se o senhor sabia que dia 7, 8 e 9, o senhor precisaria da emprego da Força Nacional entre a rodoviária e a praça dos três poderes, por que o senhor, então, não pediu para ativar também as câmeras? Afinal de contas, é uma forma de segurança. O senhor é um homem inteligente, é um magistrado, é professor, eu tenho que reconhecer a sua inteligência, então não posso entender, não consigo entender como é que o senhor acionaria a segurança, mas não acionaria as câmeras. E aí, eu quero crer, então, que houve uma seletividade da cadeia de custódia. O senhor é um magistrado, eu nem formada em direito sou, mas existe uma cadeia de custódia das provas necessárias para uma investigação séria. Inclusive, o pacote anticrime do ministro, Sérgio Moro, acrescentou os artigos 188-A até o 188-F. No 188-B, terceiro, diz que, fala sobre a questão das cadeias de custódia. O senhor é responsável pela preservação da cadeia de custódia, porque o senhor estava em contato com o elemento da prova. O elemento da prova está em um contrato, que o senhor é quem assiste a esse contrato, como ministro da Justiça. E o senhor disse, no próprio dia 8, aí o senhor pode dizer, não, mas é que eu não sabia que teve crime. Mas, peraí, no próprio dia 8, o senhor disse que aquele evento foi uma continuidade do processo eleitoral, mas houve terrorismo e golpismo. É interessante falar que houve terrorismo no dia 8, se nenhuma pessoa faleceu, não tinha nenhuma arma apreendida no local. E aí, depois, fala-se que Hamas não é terrorista. Só um parêntese. Depois, também tem o fato de que o contrato da Orion é com o ministério, ou seja, com o senhor, o senhor disse, inclusive, no dia... Presidente, a senhora pode garantir um pouco de silêncio aqui para mim? 13 horas, já, 13 horas. Tá, porque o pessoal da esquerda faz questão de... É até as 13h30, guardiãs do tempo. É até as 13h30, a presidência está controlando. Então, o senhor disse, inclusive, no dia 8, que existe uma infiltração em instituições de segurança do Estado. Ou seja, se existe infiltração, se o senhor não cuidou da cadeia de custódia, se o senhor não acionou a Força Nacional, que estava à disposição do senhor, e o senhor pode acionar. E o senhor citou aqui o artigo 13 do CPP, em seu parágrafo 2º, que se determina que a omissão é penalmente relevante quando o omitente deveria e podia agir. O senhor é omitente, presidente. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. A sua portaria deixa claro que o senhor tinha noção de que havia um perigo. O senhor fez uma portaria dizendo que a Força Nacional e o Ministério da Justiça aumentaria a segurança nos dias 6, 7 e 8, entre a rodoviária Praça dos Três Poderes. Ou seja, o senhor tinha informação, o senhor tinha força policial, o senhor tinha todas as condições e o senhor se omitiu. Mas não só se omitiu, de acordo com o artigo 13 do CPP, que o senhor próprio lembrou, o senhor também prevaricou, porque o senhor não determinou a preservação das provas das imagens. Aí o senhor diz uma hora que a imagem foi apagada, agora hoje o senhor diz que a imagem, na verdade, não existia desde o começo, porque, então, o senhor prevaricou, porque no dia 7 o senhor emite uma portaria dizendo que vai ter segurança extra, mas o senhor não... Como guardião do tempo, o tempo dela está parado, faz mais de dois minutos, começou agora. Ela me designou como guardião do tempo, está parado, faz dois minutos. O Duarte deve estar apaixonado por mim, porque ele não consegue me esquecer. Eu sou casado, viu, Duarte? Eu sou casada. E eu tenho bom gosto. Com certeza. Por isso que eu te disse que você está apaixonada. Por gentileza. Por gentileza. Isso é desrespeito. Desrespeito com a deputada. Isso é um desrespeito com a minha esposa, senhora presidente. Isso é desrespeito com a minha esposa. Por gentileza. Eu sou casado, tenho filho, e é um desrespeito com a minha esposa. Se eu não respeito a família, ela tem que respeitar a minha família. Fazendo uso da palavra, sem que essa presidência lhe passe a palavra. Isso é antiregimental. Eu gosto de mulher séria. Isso é antiregimental, por favor, não faça uso da palavra enquanto a palavra não for passada, a vossa excelência. Deputada Carla. Presidente, ele falou que gosta de mulher séria. Por favor, deputada Carla, não vamos bater bola. Continue. Eu vou chamar a senhora na justiça. Deputada, por favor, foque aqui no ministro da justiça. Responde na justiça, a vossa excelência que eu lhe processei. Foque no ministro da justiça. Deputada Júlia, a deputada Carla vai continuar. A deputada Carla vai continuar a fala dela. Deputada. Deputada. Vamos lá. Deputada Carla, por favor. Recuperando. Só uma coisa, passou 30 segundos e não tem parado tempo. Pois não, deputada. No final a gente repõe. Então, o senhor tinha informação, o senhor tinha a força policial, o senhor tinha todas as condições, o senhor submetiu. E o senhor prevaricou também a partir do fato de que o senhor disse que, hoje, o senhor disse que as câmeras não foram nem ligadas. Ora, o senhor sabia que algo ia acontecer no dia 7, 8 e 9, fez uma portaria por isso? Por que o senhor não acionou as câmeras para poder ter provas? Então, o senhor submetiu e prevaricou. Em relação ao que o senhor disse que direitista não gosta de pobre, eu queria lembrar o seguinte, o senhor, como resposta a essa fala. O governo Bolsonaro foi o governo que sancionou o piso salarial das enfermeiras. Foi o governo que concedeu o maior aumento aos professores, um aumento de 33% aos professores, o maior da história. Fez o maior programa de transferência de renda do mundo da história durante a pandemia. E, claro, para a população de baixa renda. Fez o maior programa de titularização de terras para as pessoas que eram escravizadas pelo MST e que não podiam ter seu título de terra individualizado para poder ter a sua propriedade privada, para poder ter acesso, inclusive, a empréstimos. E aí a gente percebe que 400 mil famílias no governo Bolsonaro passaram a ter o seu título da sua terra para defender a sua família e ter o seu próprio sustento. O senhor falou sobre o discórdio. Eu queria, então, aprofundar nesse tema e peço que o senhor tenha atenção, por gentileza, ministro. Eu, em 2019, apresentei para a Polícia Legislativa Federal ameaças que eu sofri desde 2016 de um grupo de pedófilos que usa a Deep Web para me ameaçar. Não só me ameaçar, mas eles também querem sequestrar, estuprar, esquartejar e me mandar pedaços do meu filho. Porque eu luto contra a pedofilia há muitos anos, muito antes de ser deputada. Então, todo o apoio que... Todo tipo de coisa que o senhor tiver contra a Deep Web e o Discord, o senhor vai ter meu apoio. Mas eu tenho que lhe ser sincera. O senhor não pode confundir o que é falado no Discord e na Deep Web para a mutilação de crianças ou para o que fazem com o meu filho com o Facebook, Instagram, TikTok, que parlamentares e outras pessoas e o povo brasileiro tem o direito de reclamar. O povo brasileiro entra no meu Twitter, no meu Instagram, etc., para me xingar, me ameaçar, etc. Se eu me sentir lesada, eu uso injúria, calúnia, etc. Ou seja, a gente tem condições na lei de poder rever isso. A gente não precisa de uma censura prévia. E esse é o nosso medo. E a sua fala, senhor ministro, foi no sentido de instituir uma censura prévia. Esse é o medo de toda a população. O senhor pregou o medo na população. Então, o senhor tem aqui a oportunidade de desmentir isso. Eu fico com muito medo quando o senhor fala bastante do Lula de ele estar usando o senhor para se vingar dessa gente. Coisa que ele disse que faria como presidente da República. O senhor exaltou o Lula, que não me representa, não é meu presidente. Mas, em entrevista ao 247, ele disse que um procurador entrava lá e perguntava se está tudo bem. Eu falava que está tudo bem. Só está tudo bem quando eu fudei. esse moro. Deputada Carla, o tempo já foi... 30 segundos. Ah, 30 segundos. 30 segundos. Ok. Mas nós vamos, de qualquer forma, retirar das notas taquigráficas o termo. Mas pode continuar, deputada. Entre aspas, só está tudo bem quando eu pi... esse moro. Sabe, eu estou aqui para me vingar dessa gente. E aí, de repente, a gente vê uma perseguição à direita, o senhor falando sobre censura de patriotas, falando da direita, que a gente tem que calar a direita. O senhor falou que teria que calar a direita. Então, o senhor não falou de discórdia de deep web, o senhor falou de calar a direita. O senhor precisa esclarecer isso, ministro. Obrigada, deputada. Ministro, eu tenho três minutos, mais um, que é o da réplica. Deputada, sobre patriotas, eu reitero a nossa concepção. Eu tenho muito orgulho de ser verdadeiramente patriota. Eu nunca bati continência para a bandeira dos Estados Unidos ou de qualquer outro país. Defendo o meu país. Em relação à pedofilia, eu tenho a condição de dizer à senhora que todos os dias, e aqui é literal, todos os dias úteis, há operações policiais coordenadas por nós contra a pedofilia, exploração sexual de crianças e adolescentes. todos os dias. E nunca na história brasileira houve tanta prioridade a esse tema. E peço à senhora, encaminhe esse seu caso pessoal, eu estou pedindo à senhora, encaminhe a mim, que assim como eu faço sempre, eu vou encaminhar à Polícia Federal e afirmo à senhora que a investigação vai ser feita com seriedade, com isenção e com independência. Agradeço à senhora. Se a senhora quiser encaminhar, na verdade, é um direito de petição que está no artigo 5º. Eu agradeço à senhora e peço à senhora do mesmo jeito. Não, eu não falei que vou, eu faço todos os dias. Nós somos a gestão que mais investiu na proteção das mulheres, com viaturas para a Patrulha Maria da Penha, viaturas para a Delegacia da Mulher, recursos para a Casa da Mulher. Em relação às imagens, deputada, o que mais tem é a imagem do 8 de janeiro. Eu não sei de onde tiraram a ideia que no Ministério da Justiça vão ter imagens diferentes daquelas que existem em profusão milhares. São pessoas quebrando, destruindo, aviltando esse parlamento e estão sendo condenadas pelo Poder Judiciário há 15, 17 anos. as câmeras do Ministério estavam funcionando, foram entregues à CPI. As externas, claro, o prédio do Ministério da Justiça não foi invadido. E aí, aconteceram duas coisas, algumas câmeras, como eu expliquei no início, algumas câmeras têm acionamento por presença e outras não foram tidas pelo delegado da Polícia Federal e pelo ministro relator como relevantes para a investigação. Não sou eu que digo isso. sobre contrato. O contrato não é da nossa gestão, é de 2018. Não foi assinado por mim. Eu não sou guardião de câmera. A senhora não é guardiã de câmera da Câmara, nem o presidente Arthur Lira. Existe um executor do contrato. E é uma insistência assim, inútil, porque já fizeram representações contra mim, fora esses debates aqui, na PGR, no Supremo, na ONU, no Tribunal da Via Láctea e todas são arquivadas. Sobre a Força Nacional, existe uma decisão do Supremo, o deputado Rubem Junho explicou isso na CPI, o deputado Duarte explicou isso na CPI, o deputado Gervasio explicou isso na CPI, o deputado Henrique Vieira explicou isso na CPI. Eu já dei 30 entrevistas sobre isso. Existe uma decisão do Supremo ao Tribunal Federal, porque eu vou tentar, porque são oito minutos, para eu responder em três. A esplanada dos ministérios não é responsabilidade minha. Este prédio não é responsabilidade minha. O prédio do Senado tem polícia própria, isso aqui é outro... Deixa o ministro falar, não interrompe, senão vai atrapalhar os demais que querem falar ainda. O valor acrescente aqui o tempo. Esse prédio aqui tem uma polícia legislativa que não sou eu que mando. Do Senado tem outra, do Supremo tem outra. quem manda na Policiamento da Esplanada é a PM do Distrito Federal, por lei votada neste Congresso, pela Constituição. Eu convoquei a Força Nacional e coloquei à disposição do governador. Ele me respondeu domingo, oito horas da noite, sete horas da noite, o que eu vou fazer? Eu esperei a intervenção federal e quando houve a intervenção federal, a Força Nacional agiu. eu tenho imagens de quem as imagens? Dos próprios policiais da Força Nacional. Inclusive, alguns foram feridos por terem atuado. Então, não existe isso. A Força Nacional não atuou. Isso é ficção, é terraplanismo. Não existe isso. E eu já expliquei isso. Ministro, eu vou... Eu vou ter que responder as perguntas porque tem um minuto a mais da réplica. Ministro, porque a gente já deu os quatro minutos porque senão a deputada Adriana não vai conseguir falar, ela está aqui esperando se almoçar também. Então, é o que deu para responder. Eu respondo na próxima. Eu vou responder as outras na próxima. Perfeito.